Olá pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso canal Dicas de Pescador E aqui no Instagram, pesca de Curimbatá aqui no Rio Sorocaba, gente Vou deixar um convite para vocês aí que gostam de pescar o Curimbatá Venham conhecer o Rio Sorocaba Se vocês quiserem pescar aqui no Rio Sorocaba É só ligar no telefone 981-93-9664 Tá bom? DDD19 Valeu! Pode ir lá aqui no...